Boa tarde a todos, esse é o nosso primeiro workshop do ano, até um workshop especial por vários motivos, primeiro que a gente conseguiu trazer o EBA, vamos já agradecer E é especial também que a gente está estreando um novo formato que é questions and answers, perguntas e respostas. Normalmente quando a gente tem um workshop, a gente define um tema, o palestrante vai lá, ele desenvolve aquele tema e fica fechado naquilo. Hoje não, hoje a gente está com o tema relativamente aberto, eu estou aqui mais ou menos com umas 15, 20 perguntas, mas também, claro, vocês têm aí o direito e o dever de fazer as perguntas quando vocês quiserem. Então, de repente ele está comentando um assunto legal, você quer perguntar mais alguma coisa, levando a mão lá e a gente vai organizar para todo mundo poder ter as suas perguntas respondidas. Beleza? Quer começar se apresentando? Bom, beleza, eu sou o EBA, sou de São Paulo, para quem não conhece, eu faço música eletrônica desde 2003, 2004, que eu estou produzindo e tocando por aí, e vivi muito tempo por fora, voltei no final do ano passado, e estou construindo em São Paulo e já dei alguns cursos em alguns lugares, hoje eu estou meio que sem dar aula, né? só estou meio que palestrando, a ótima que eu fiz, eu acho que foi meu presidente. Foi excelente, foi excelente. E é isso. Acabou? Estou indo embora? Beleza. Eu estou sem dormir, tá? O Raul está pedindo pra você falar um pouco mais alto, de repente você quer ficar em pé. Então aqui, eu fiz uma série de perguntas. Ah, eu acho que a primeira aí, mais básica, é como que você começou a produzir, como é que nasceu essa vontade de você se dedicar à produção musical? Então, na verdade assim, eu sempre fui músico, desde molequinho, eu já tinha banda e tal, e chegou uma hora que encheu o saco, assim, ter banda, porque a banda era sempre aquela história, um monte de gente, um monte de opinião, e todo mundo moleque, todo mundo aceso, chegou uma hora que começa a bater cabeça, aí eu cansei, quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu cansei dessa história de banner, falei, bom, eu falei umas coisas sozinho, e aí, como já gostava de música e também, eu comecei a rolar. Só que faz falta, né, tipo, quando você já era músico, e já vivi em estúdio desde os meus 12, 13 anos, tipo, você começa a tocar, você sente falta de fazer alguma coisa, então foi meio aquilo muito natural. Aí você começou a tocar como DJ, daí a produção começou a aflorar. Exato. Foi bem rápido, inclusive. Porque na época também não era muito comum, assim, você tem interesse por produção, tipo, ser DJ já era o suficiente, né, hoje em dia é o que a gente precisa, as pessoas buscam, porque é meio que normal, assim, ver isso. Na época só não era uma época. E eu fui mais quando disso, tipo, porque já tinha banda e eu precisava fazer alguma coisa do tipo, assim. Legal, qual foi o primeiro software que você usou pra produção musical? Foi o Fruity Loops. Aí eu comecei muito breve, assim. Eu tinha um negócio que já fazia, a música que ele fazia é o Sound Forge, as mãos... Assim, assim. Não, detalhe, eu fazia os timbres todos, os caras, tudo dentro do Sound Forge, aí ele ficava copiando e colando um em cima do outro, tipo, como se fosse gravando em tape um em cima do outro, só que colando arquivo um em cima do outro. Esse cara, ele era meio bom, assim. Ele me ensinou a mexer, tipo, como abrir uma fila no Fruity Loops, por exemplo. Aí eu aprendi daí, eu falei, bom, agora preciso impressionar ele, né. Aí eu comecei a mexer no Essd, que era um álbum. Era muito mais moderno que o Fruity Loops também. Aí do Essd, aí eu comecei a me animar, assim, com os softwares. Tipo, foi tudo também muito rápido. Tipo, Fruity Loops, dois, três meses. Essd, três, quatro meses. Aí apareceu o Weezer, aí apareceu o Logic, aí eu peguei todos, assim. Em um ano e meio já não mexi em todos os softwares. Bem, eu não mexi em nenhum. Mas, o primeiro mesmo, acho que foi o Fruity Loops. É, mas eu digo uma coisa, você estava comentando ali que você começou a produzir em 2003, 2004. E, como é que você conseguia essas informações? Qual software você deveria usar? Você já pesquisava muito na internet ou era por indicação de amigos? Então, na época nem tinha muito na internet, assim. Era, tipo, não tinha esse monte de informação ridícula que teve. Qualquer coisa, se eu diga no Google, após não existia em Google. Acho direito. Tipo, aí, é... Eu comecei, quando comecei a procurar mesmo, assim, foi antes de começar a produzir de verdade. Eu tinha um primo meu que era entusiasta de música eletrônica, que a gente gostava de comprar. Ele comprava muito CD, tinha muita grana, ele comprava. Na época, os CDs da Missy of Sound, que era tudo importado, você tinha que comprar pelo site. Chegava que era uma fortuna. Ele comprava e a gente ficava ouvindo desesperado, querendo saber como fazer aquilo. Aí falei, vamos descobrir como é que faz. A gente, quando eu entrava... Achei uns softwares que ainda existem hoje em dia. Um que chama N-Track, por exemplo, já existia em 96, 97. Quando eu comecei a me pesquisar meio que nessa época, assim. Antes de saber que existia o Notator, que depois virou Lodge e tudo mais, né. Porque essas coisas eram profissionais, né. E... Mas eu procurava na internet, assim, e não achava muita coisa. Achava essas coisas tipo de revista de computador, sabe. Mas aí a informação na época também, como tinha muito pouco produtor aqui, era limitado. Mas eu azedava em cima de quem eu conhecia que era produtor, por exemplo. Que me deu muita informação no começo, que hoje em dia é meu brother. Tipo... É o Fabiano, que era o Propulso. E na época ele tinha um projeto chamado Enflux. Que era, sei lá, um dos primeiros livex que teve. Tinha um outro projeto que era... Na época eu tava super importante na Valente. E tinha o Marcelo Galo, que hoje em dia ele dá palestras por aí pra Conta Music. Ele trabalha com fã. Sim, tem. E... Eu também peguei muita informação com ele. E essa coisa de perguntar. Por exemplo, eu perguntei muito. Eu saia perguntando pra todo mundo que eu conhecia. Eu tava em todas as baladas que eu não sabia que existiam aí. Todas. E quando eu ia eu ficava... Dizendo o que era, o Renato Cohen ia fazer o live. Eu ficava... O que que você tá usando? O que é isso aí? O chato, tá ligado? Era chato. Mas só que na época não tinha tantos chatos, assim. Acho que a galera não achava tão ruim. Eu nem falava as coisas. Você consegue fazer uma linha do tempo, assim, desde quando você começou a produzir, até você lançado a primeira música? Que caminho que você precisou percorrer? Então... Foi relativamente curto também esse percurso. Tipo, nem eu falei que eu fui atropelando um software ali em cima do outro. Nessa época eu também era tipo desse view. Eu ficava perguntando e saindo e falando e blá blá. E quando... Justamente com esse projeto do Nude, tinha um outro parceiro do Galo que ele tinha uns projetos de... A gente já trabalhava com gravadores. Isso mesmo era naquela época. Tá muito embrião, assim. Não tinha muita gravadora que trabalhava com música eletrônica do Brasil, assim. Tinha algumas poucas. Tinha a Zoom Music que faziava coisas mais voltadas pra New Age e tudo mais. E que investia em conectar as músculos eletrônica. A ST2 era um embrião também que começou naquela época. Foi em 2004. 2003, 2004, também. E um dos amigos meus que tocavam comigo, onde eu estrei como DJ profissional, assim. Que era o Botec, em São Paulo. Ele acabou virando o VQR da ST2, que era o Augusto Místico. E eu tinha contato com ele, assim. E acabei entrando nessa coisa de gravadora do nada, assim. Então foi rápido pra lançar uma música. Tipo, eu tinha... As coisas que eu fazia estavam num nível aceitável, assim. Pra quem tava começando, né. Que era o meu caso. E o pessoal se interessava. Ah, então beleza. Vamos lançar aí. Eles faziam muita coletânea. Coletâneas de lounge. Projeto especial pra, sei lá. Academias e revistas e qualquer coisa assim. Então, acabava rolando a oportunidade de lançar principalmente essas coisas mais downtime. Que é ali que foi desenvolvendo mais rápido. Que dica que você dá pra alguém que tá começando a produzir agora? Que caminho que ele deve tomar? Tchuuu. Isso é um pouco mais romântico, assim. Hoje em dia, talvez por causa desse negócio de excesso de promoção geral. Todo mundo tem como se promover. Antes isso não existia de jeito nenhum. Você não tinha como se promover. E você se promover era feio. Era tipo... Você tinha que ter alguém pra fazer isso pra você, assim. Hoje em dia é normal e é legal, assim. Cresceu toda a cena muito por causa disso. Essa capacidade de poder se promover facilmente, assim. Só que hoje em dia todo mundo faz. Então, tipo, você faz. Você faz. Você faz. Você faz. Tem quatro concorrentes aqui na minha frente, assim. Direto os meus. Que fazem... Então tem muita coisa, tá ligado? Isso dá um pouco de aflição, assim. Pelo menos pra mim, tá ligado? Tipo... É... Eu acho isso muito difícil. Então... Hoje em dia, pra começar a produzir. Eu acho que tem que procurar evitar esse lance de autopromoção excessiva. Focar muito em pesquisa. E saber que você tem, por exemplo, definir o seu gosto. Você definiu o que você quer, o que você é. O que você quer fazer pra você. Ou, tipo, até se você não sabe o que você quer fazer. Você tem uma visão do que você quer fazer uma coisa que não existe. Beleza. Mas a aposta daqui, eu tenho paciência, assim. Não tenta empurrar. Porque, tipo, o volume de e-mails que acho que todo mundo recebe. Tipo, o SoundCloud. Ouve a track aí. Por quê? Eu tenho a sua track. Então, tipo, falta um pouco de coerência de como as pessoas se promovem. E isso a gente sabe. Aí você acaba, tipo... Quando você vai bombardeado com um monte de coisa desse jeito. Você perde o impulso de querer ir lá e ouvir a track. Você tem 60 vidas que passam no outro minuto já mandando ouvir a track também. Então, eu acho que criar um conceito forte próprio. Criar uma identidade forte e própria. A identidade fala por si. Você não precisa ficar se autopromovendo do jeito meio barato, assim. Acho que é mais a menos disso. Mas em relação a software, o que você indicaria? Quais seriam os softwares, o hardware que alguém precisa? O software, acho que hoje em dia é discutível. Assim, que o Ableton Live é super fácil de começar. É bom pra caramba. Eu uso só ele pra fazer música hoje em dia. É rápido. E acho que com ele e mais nada você já consegue fazer música muito boa, assim. Os próprios sintetizadores deles são bem razoáveis e é um investimento baixo. Você vê que agora a loja que tá mais barata, né? Tá 200 dólares agora. Ah, provavelmente aí você vai ter que seguir. Vai ter que fazer uma coisa, né? Tem uma loja que tem um... Eu disse que não tem um pessoal que discute nos Estados Unidos, olhar o áudio de um, o áudio do outro, ou o outro. Mas eu acho que hoje em dia, o lógico financeiramente, né? É o caminho, né? Mas... Eu acho que... Ah, Dani, pra quem tá começando é totalmente desnecessário. Uma coisa que eu já... Eu tenho uma vez um workshop na Pachá, que tinha um tópico só sobre isso, que é investimento. O que que é o investimento? Porque você tá... Nessa maneira de produtor, você tá basicamente abrindo uma empresa. Tipo, você tá investindo naquela carreira, você tá investindo naquela empresa que é o seu produtor. Então, você tem que ver quanto que você vai colocar de dinheiro naquilo lá, pra você ter aquele dinheiro que volta. A não ser que você queira ser só um grupista entusiasta e você quer colocar todo o seu dinheiro que você meta, sei lá, dando aula... Naquilo lá, porque você gosta muito, beleza. Agora, se você tá fazendo pra... Pra seu meio de vida, eu acho que o investimento que você vai fazer é uma coisa que você tem que contar desde o início, né? E custo-benefício das coisas. Então, assim, hardware... Hoje em dia, as minhas últimas músicas que eu mais fiz, que mais deram certo, eu fiz no laptop, só com o hardware, eu não sei guardar o som. Foi o outro do vídeo. Mas hardware você tá falando de... No geral, placas de som, tudo, assim... Eu acho que hoje em dia, um laptop razoável, e um software bom, você não precisa de mais nada. pra começar, e depois, a botar com a cara lá, a ver que vai dar certo, pra você daí, se empenhar em procurar ser um pouco mais profissional, e procurar desenvolver um pouco mais. Mas acho que a princípio, só um laptop com folhinho de ouvido, já dá. Legal. Esse, então, seria o setup básico pra quem tá começando a mexer. E um setup mínimo profissional, pra quem tirar realmente um som de qualidade? Bom, daí, uma primeira coisa, uma placa de som boa, né? Tipo, tem várias hoje, muito boas acessíveis, exemplo, da Apogee, da Duet, da RME, da Babyface, que são placas de dois canais, que tem conversores incríveis, e que são acessíveis, assim, são acessíveis, relativamente, são abaixo de mil dólares. Então, uma placa de som boa, um controlador, na verdade, um controlador, acho dispensável, pra falar a verdade, assim, muita gente que eu conheço, eu, como trabalho de, como engenheiro de áudio pra outros artistas, é, muita gente, muita gente grande, assim, não sabe tocar uma nota no teclado, mas sabe exatamente o que ela quer no teclado, e exatamente o que ela quer sair do som de lá, mas não sabe como executar aquilo. Então, assim, se você não sabe, você não precisa ter um teclado controlador, pode ir muito bem no que estava, não precisa, sabe, eu acho que, isso não quer dizer que você é profissional, não, no aspecto de produção, lógico, você não é o mesmo, se você não precisa trocar uma nota, mas enfim, é, uma placa, um computador é bom, um software é bom, já discutido, ou o Ableton, ou o Logic, que são, acho que, hoje em dia, os mais populares, e só. E é uma caixa, desculpa, eu esqueci de dizer, uma caixa de referência, lógico, que é assim, acho que é o único raro que vale a pena investir hoje em dia, é, o primeiro raro, né, que você tem que investir, é a tua sala, é a coisa mais importante pra você ter um som legal, pra você conseguir, chegar na referência, por exemplo, fazer esse espaço do som do David Guetta, aí você quer imitar o David Guetta, como é que ele vai chegar naquele som lá, você faz a sua música, a sua socação, você não está igual ao David Guetta, talvez, estou falando que a dele é excelente, mas talvez ele fique qualquer, aí você quer que fique igual, mas você não consegue chegar, por mais que você aprenda, tem, e você sabe técnicas horrores de mixagem, só que você nunca chega lá, porque, você não está ouvindo, o que que, está saindo do seu papel direito, então assim, a primeira coisa que, é, eu acho que todo mundo tem que se preocupar, é com a acústica, da sala, e com, com caixas boas, para recuperar uma infração, então assim, caixas boas, vou começar a falar de uma marca, tem zilhões, falar alguma só para, dar uma, dizer quiz, e se ver, para ter casa, é muito difícil, que é caixa pequena, e de alta fidelidade, assim, de Arnaudio, acho muito boa, Adam, tem a A7, X, que é pequena e boa, tem as, as focais, também, que são caras, são caixas, só que é isso que eu falei, assim, são caixas que são, são muito caras, né, é tipo, acima de dois mil dólares, cada caixa, só que, é o único hardware que, teoricamente, você tem que ter, para ter um som ultra profissional, então, o que mais tem, que eu recomendaria, mesmo, só essas. Você, você falou de acústica, é, mas para você fazer acústica, da tua sala, você chama um técnico, para fazer, para medir, ou você acaba fazendo, sozinho, por pintar e do IE, quando você estudou ali? Então, hoje em dia, assim, por pintar e do IE, algumas vezes, as primeiras vezes eu fiz, assim, quando eu tinha estúdio aqui em São Paulo, nos dois primeiros estudos, eu fiz assim, na carona, eu dei uma alugadinha em revistas de áudio, e falei, mas eu fiz isso aqui. Fiz, toma, destrói, faz de novo, perde dinheiro, e assim foi. Aí, beleza. Aí eu saí, fui para a Europa, lá já tinha o estúdio pronto, quando eu mudei, só que a gente reformou. Quando reformou, eu fiz o projeto. comprei um livro, monstruoso de acústico, que é excelente, inclusive, é o Acoustics Head's Guide. Head's Book? Não lembro. Depois eu pego o nome para passar a referência para vocês. E aí, eu estudei bastante, assim, me aprofundei um pouco mais em fóruns, e tudo mais, que aí já tinha essa coisa de internet, de fóruns, tudo mais, criativo. Inclusive, tem um que se chama Guia Sluts, para quem quiser pesquisar qualquer coisa, de qualquer coisa, de outro acústico, no domingo. Segui as lentes sempre terminavam. Muitas coisas terminavam. De opiniões, pelo menos, para você poder. E aí, meti a fústica. Depois que eu aprendi os erros, me lembro, eu já fiz um estúdio bem legal. e agora, eu estou fazendo de novo aqui, depois que eu pergunto, eu coloquei para o Brasil, eu estava alugando uma sala do estúdio já pronta. Agora que eu saí de lado, vou construir uma outra sala, dei mais uma língua, pesquisei um pouco mais, mas eu estou fazendo de novo. estúdio, por mais que você saiba, por mais que você seja um engenheiro acústico, é difícil sair perfeito. Eu já vi gente pagando muito dinheiro, projetos inabolantes, assim, que não ficou bom. Mas, a ajuda do engenheiro, para quem não tem nenhum tipo de conhecimento, e precisa ter um estúdio bom e rápido, é impressionante. Isso aqui é uma arte, acústico em si é uma coisa que não tem nada a ver com música, de produção, você saber se ser bom ou não ser bom. É outra coisa, a gente geraria de outra coisa, é só outra área, sabe? Não tem que encarnar muito com isso. Acho que se você precisa ter um estúdio bom, e não está afim de ser confinado nessa área, acho que isso é um caminho bom. Para fazer uma música, você investe quantas horas? Varia muito. Tem música que eu faço em 3 horas, tem música que eu faço em 3 dias. Eu perdi da inspiração, vejo... Às vezes a música vejo uma ideia boa, assim, no computador tem uma melodia, vai lá no computador, põe a melodia, só que aí aquele timbre não te inspirou a fazer uma bateria boa, aí a bateria não te inspirou, e aí você empata. Às vezes você não tem ideia nenhuma, só que no timbre te chama a atenção, aí aquele um barulhinho, vai lá nos quinto 3 horas. Então, é meio variável. Conta um pouco como é que é a tua agenda, como é que é o teu dia-a-dia. Você me acorda às 7 da manhã, entra no estúdio... Jamais. Eu que ainda estou acordado. Mas como é que é teu dia-a-dia? É basicamente isso, cara. Quando eu acordo, primeiro eu trabalho sempre na internet bastante, pesquisando, respondendo e-mail, e esse tipo de coisa é desgastante demais, assim. Então, você vai chegar, depois você trabalhar, vem com a agência, o que tem pra fazer, o que tem de dar, o que não tem de dar, o que é pra gente lá, aí você vem meio de selo, no meu caso, eu trabalho bastante com vários selos, ah, o que é que precisa, o que é aquilo lá, que dia que vai sair essa S&P, que dia que... Aí você fica meio grog, assim, de tanta coisa que você fez, e não consegue muito focar em fazer música. Então, eu sempre faço assim, eu acordo, trabalho um tempo na internet, saio, faço outra coisa, 100%, assim. Depois, à noite, eu costumo pegar no estúdio, e aí... Isso é uma coisa pra mim, né? Geralmente, e acontece muito, eu tenho ou sessões de mixagem, de masternização, ou de produção com outros artistas, que aí depende da agenda de cada um. Geralmente, eu marco horário, e trabalho pra isso, assim. Mas é basicamente isso, no mundo da música. Você falou um pouco do processo de produção, você tem algum paradigma, sempre começa fazendo isso, depois você parte por aquilo, ou você... Cada música é uma música diferente? Cada música é uma música diferente. Eu acho isso assim... É claro, logicamente, é de cada um que... tem um jeito de trabalhar, né? Outro que for, outro que for, de qualquer coisa, né? De alguns escritórios, e outro que for, que o outro cara tem um escritório do teu lado, é diferente. O meu, desde que eu comecei a fazer música, era... que cada música fosse diferente, o processo de criação da música fosse diferente, pra que cada música fosse diferente, e eu não tivesse uma fórmula. Porque fórmula eu acho chato. E... funciona. É bom, tem um monte de gente que se dá super bem, porque faz uma fórmula aqui na sala, e aposta, fica... escrevendo até acabar daquela forma, e depois parte pra outra. E funciona. É um jeito de trabalhar. Eu não gosto. Não passo. A cada música me inspira mais, às vezes, é eu começar de um outro jeito, que eu nem imaginaria, e... e... tentar a vida do que dar. Você passou um tempo morando lá na Europa. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o convite? E por que que você voltou pro Brasil? Então, eu fui pra lá, a primeira vez que eu fui pra cá, Europa, acho que foi no final de 2006, 2017, alguma coisa assim, e fui fazer uma turdé, e... porque eu tinha umas... que eu tinha conseguido vencer os bons, blá blá blá, e a gente já tava... uma coisa legal de graça. Aí fiz o turdé. E... por um acaso, quando eu fiz essa turdé, eu fui caindo em traga, em uma das conexões que eu tava fazendo, e lá morava um amigo meu de muitos e muitos anos, desde que eu comecei a me corresponder, às vezes, um gringo, assim, que era na época, ele era um DJ muito famoso na parte de técnico, que eu chamava DJ Preach. Hoje em dia, ele já nem me torna mais. E esse... a gente sempre se deu super bem, assim, mantinha contato. Quando eu estive por lá, ele morava lá, ele é canadense, só que ele morava em Praga. e ele falou, bom, é... por que você não veio morar aqui comigo? Porque ele... lá, eu já vou chegar nessa parte, é porque a Checa é um país muito peculiar, assim, as pessoas... são bem diferentes, de todo lugar que eu já fui, assim, então, ele, morando muito tempo lá, ele acabou nesse sentido, disse, vim pra cá, você tá aqui já, você já tem data aqui na Europa agora, fica aqui. e foi bem na época que, aqui no Brasil, deu o boom do Electro House, que pra mim, assim, no começo eu achava super legal, fiz parte do boom do Electro House, só que saí logo em seguida, porque eu achei que, perdeu um pouco, o fio da merda. E aí, quando deu esse boom do Electro House, era assim, Electro House de segunda, assim, em todos os clubs, em todas as cidades do país inteiro. Era insuportável. Eu, na época, eu gostava de Electro House, só que eu gostava também de Tec, eu gostava de House, eu tô... comecei tocando Tec House, depois eu fui tocar técnico, depois eu fui tocar e tal, só que, é, eu gostava dessa, só que, nessa época, 2007, eu não tinha outra opção. Ou isso, ou você vai dar uma profissão de DJ. Então, eu lavei no Brasil. Aí eu fui pra lá, eu achei uma ótima oportunidade, e, ele tinha um estúdio já pronto, que ele já trabalhava, a gente acabou de fazer um álbum que saiu pelo centro do Tiesto, na época, e ele tava ensinando um engenheiro de áudio, pra poder ajudar ele a ter mais volume, mais coisa. E foi daí que eu me abracei mesmo, né, de ser engenheiro de áudio, pra viver. Porque até então, eu tava fazendo, mas eu dava aula, fazia engenharia pra umas bandas, aí eu fazia, tipo, nada muito serve pra DJs, focar em música eletrônica. nessa época, rolou isso, e eu foquei nessa época. E fiquei lá trabalhando com isso, assim, pra vários artistas de lá, comecei a responder meu network, sei lá, pra Europa inteira, Canadá, Estados Unidos, e aí, bom, é tudo isso. E por que que você contou? Eu contei porque, como eu tava falando, é um país meio estranho, assim, bonito, só que, as pessoas, e a cultura de lá, é muito diferente, né. quando, o Pritch mesmo, ele já tinha casado, desistiu de tocar, ficou eu, eu já tinha levado minha mulher, que era brasileira, e tinha levado ela pra morar comigo lá. Só que a gente fala muito sozinho. E aqui no Brasil, querendo ou não, você acaba fazendo, você tem uma vida aqui com seus amigos, e tudo mais, que eu sempre tive, como eu falei pra vocês já antes, eu saia muito, eu saia toda noite, pra ir em todas as rotas. Eu sou assim, eu gosto de noite, eu não preciso de noite. Lá eu morava numa cidadezinha pra 30 mil pessoas, era uma cidadezinha micro, perto de Viena, que é uma capital enorme, monstruosa, só que a cidade onde eu morava era um rico, assim, não tinha nada o que fazer. Por exemplo, no sábado à tarde, não tinha uma pizzaria aberta, fechava às 6 da tarde. Então, depois de morar um tempo nesse lugar, assim, por exemplo, o próprio Christian Smith, que hoje em dia, meu sócio foi também um cliente importante pra mim, quando ele começou a trabalhar comigo, eu tava lá ainda, e ele tinha que fazer sessões, ele ficava duas semanas lá comigo, às vezes uma, duas semanas, ele falava, eu preciso ir embora daqui, eu viajava no final de semana, só pra não ficar lá, porque eu não ia em casa. Uma semana. Imagina aí, quatro anos. Foi por isso que eu voltei. Assim também, porque é o seguinte, nessa época, como eu falei, o Electro House era muito grande, e tal, e dominou por muito tempo, mas depois virou pop, que ainda tá, e misturou tudo, mas aí beleza. O problema é que, naquela época, eu não tinha muita hora. Quando eu voltei pra cá, em 2010, especificamente, que eu vim fazer algumas datas, porque eu nem montava direito pra tocar no Brasil, eu não queria, mas nessa época, eu senti que rolou, tava rolando uma abertura maior, assim, pra house de verdade, sabe? Tipo, pra coisas mais, mais música de verdade, assim, então, fiz algumas datas legais, inclusive aqui em Curitiba, uma das mais legais que eu fiz foi na Trouble Tech, que eu toquei com uma gente no Canziane junto, e assim, um set que, até hoje eu escuto o set e falo, mano, eu toquei sendo uma Hayley, cara, tipo, tocando house e house, assim, super underground, e tipo, super devagar, e, a gente tava tocando, de brother, a gente nunca tocou junto, e falo, pô, vamos fazer um som junto, e, e, foi legal pra caralho, uma pista assim, foi uma coisa super, que eu não esperava, e isso aí, pô, acho que dá pra voltar, eu voltei muito por isso, vou poder ver se, eu participava desse, dessa leva nova, né, de coisas que vão acontecer aí, assim. Você comentou a tua parceria com o Christian Smith, queria que você comentasse um pouco das parcerias em geral que você já fez, você prefere produzir sozinho ou produzir junto com alguém? então, o Christian foi assim, na verdade, ele, ele casou com uma amiga minha, de muitos anos, uma brasileira, e ele morava em Barcelona, inclusive, quando eu fui, uma vez pra Barcelona visitar ela, quando eu conheci ele, tipo, super amigo, ele acabou conhecer pelo trabalho, eu não conhecia de música em si, porque, na época ele já tava no estilo e tal, então, assim, a gente começou a se dar super bem, e aí ele viu o que eu fazia, se interessou, veio trabalhar comigo como, então, ele tinha, e eu trabalhava junto com o John Salloy, o Christian, Smith e Salloy, que era uma parceria que era, assim, são ícones, né, do técnico, e aí, o John era o cara do estúdio, assim, era o, era o, era o, o cara que mexia nos botões, e o Christian é o cara que sabia o que ele quer, então, quando ele terminou, eles meio que se separaram, ele precisava de engenharia pra trabalhar, e foi testando com o outro, até que, ele veio trabalhar comigo, e a gente se deu bem, e tá até hoje, desde 2009, a gente tá trabalhando junto, e aí, quando eu voltei pra cá, eu falo, então, a gente faz as coisas juntos, né, a gente, todos os equipamentos, ah, e começar, aí isso, naturalmente, flui pra, tipo, começar a fazer música junto e tal, porque, se desenvolve amizade, ah, vou fazer um som aí, né, então, tipo, foi meio que assim, de gringos, assim, que eu fiz parceria, foi o DJ Crit, que eu já mencionei, o Christian, e aí, quando eu tava viajando bastante, eu acabava meio que sempre encontrando um, uns amigos, e fazendo o som juntos também, tipo, foi o caso do Add to Basket, que é um húngaro que, até toca aqui no Brasil meio que com frequência, assim, ah, que mais, teve o Mihaly Safras, teve, ah, esse negócio tá fugindo um pouco, assim, mas, tem bastante gente, assim, que eu acabei conhecendo, me dando super bem, e comecei a produzir, porque, quando você vai na agenda legal, que você, às vezes se dá, tem, rolou uma química com alguém, assim, que você fala, porra, vai ser legal fazer um som. e tem gente que você se dá super bem, mas vai fazer um som e não serve bosta nenhuma, também, então, tipo, acho que, mas eu tô lembrando demais parceria, pra falar agora, assim, mas eu prefiro fazer música, hoje em dia, eu tô preferindo fazer com os brothers, assim, fazia muito tempo que eu não fazia isso, inclusive, no final do ano passado, eu li to bem essa coisa de, sentar pra fazer um som, assim, porque eu tava meio de saco cheio, papo sabe, de trabalhar, tava me sentindo meio que, funcionário, assim, sabe, tipo, eu sentava pra fazer música, tinha que fazer uma música pra sair naquele selo, mas bombado de vender, tipo, tava ficando meio assim, sabe, como, tipo, um cara de uma gravadora comercial trabalharia ali, não é o caso, né, então, eu precisava sair um pouco dessa vibe, pra começar a fazer som com os amigos, aqui no Brasil, eu nunca tinha feito, então, eu coloco o Matheus agora, um pouco. Exato. Próxima pergunta, como é que funciona esse processo de você produzir com amigos, cada um faz uma parte, vocês ficam sentados no estúdio e ficam no pitaco? é meio livre, né, cara, o lance com amigos é esse, assim, é tipo, e aí tem, o que eu falei no lance da química também, às vezes não rola, tipo, por exemplo, eu sou muito afobado, assim, eu trabalho muito rápido, tipo, eu faço tudo muito rápido, tipo, eu quero, se alguém tá fazendo e tá, o cara demora um pouco pra abrir o zoom, depois eu já fico nervoso e vou lá me mexer, tipo, então, assim, e tem gente que não se dá com isso, e eu também não me duro mais devagar, tipo, é normal, assim, então, você vai fazendo, tipo, depende do seu nível de intimidade com a pessoa, você não consegue lidar e levar, assim, desse jeito, depende, e às vezes não dá, né, aí você desencana, mas é, tipo, o legal de fazer som com a amiga é a dinâmica ser livre, assim, a dinâmica de trabalho, é isso que é o que dá a inspiração, assim, por exemplo, eu trabalhei com, nos últimos meses com, com o pessoal do Dumb Shape, que é o João, o João e o Alan Reis, que eu achei que foi o que eu me dei melhor, assim, com os dois, porque a gente tem uma dinâmica bem diferente, cada um faz meio que uma coisa, todo mundo tem os mesmos gostos, dos mesmos plugins, do mesmo jeito, sabe, então, tipo, é muito fácil. Aí eu fiz também uma, duas músicas com o pessoal do Talking Cloud, que é o Diogo Oceola e o Diego Moura, e eles também tem uma outra dinâmica totalmente diferente, os dois ficam tritando em PC, que nem em Glasberg, e eu falei, não, mano, segura aí, aí, tipo, cada um fica querendo brigar pelo lugar do computador, mas a gente fica bebendo o tempo inteiro, e no final fica um negócio legal. É, tipo, é, cada um varia, mas é legal fazer coisas diferentes, assim, totalmente diferentes. Só uma coisa, Jack está falando, de processo de produção, e como é que você sabe quando você terminou uma música? porque acho que a tendência de todo produtor é, tipo, vai adicionando as coisas, vai limando aqui, vai equalizando ali, vai mixando não sei o quê. Como é que você sabe quando está pronto? Não está pronto. Não está pronto. É, a relatividade é uma máxima, assim, que existe no meio de produção musical, tipo, nenhuma mix nunca está pronta. É, só para a gente trabalhar nela. Ah, sim. Entendi. Não está. Você abandona a música lá. É, a gente saca, a gente vai fazer outro. Legal. Legal. Eu tenho aqui uma série de perguntas, e a ideia é que você responda rápido, eu tenho que responder em uma palavra só. Melhor o clube. Da onde? Geral? Tem que ser rápido, não é? É, não é? Não sei, cara. Melhor no Brasil? Dede. Melhor no mundo? Eu não sei. Fala que eu toquei. Melhor que eu já toquei. O inicial saldo. O inicial saldo. Em Londres, né? É. Melhor DJ? Longa minha. Essa é a minha cabeluda. Pior clube. Caramba. Pior que eu não to devorando porque eu to com medo de falar. Porque tem muitos ruins. Eu não sei, cara. O que faz ser ruim, né? O lugar. O que faz ser ruim? É. Pra não falar nomes. Pode ser uma rua. Não. Não. Vai ser ruim. É assim. É um conceito. Falta de conceito no clube, né? Falta de ideia do que o cara quer do nosso clube. Misturar você com a atração. Falta de estrutura. Não ter um som decente, né? Tipo, não ter um som decente, não ter um equipamento decente pra você se apresentar. Falta de, enfim, cuidado com o line-up. Muitas vezes você chega pra tocar depois de um cara que tá abrindo, por exemplo, tocando o rádio técnico e você vai não ter que fazer. Enfim, é um monte de coisa que faz o clube segundo. E infelizmente tem muito disso. Eu não sei nem dizer qual que é o 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 que é. Falta de dúvida, cara. Falta... Eu não sei. Vamos lá, o computador é... É... Chato. Se você não vive sem... Minha mulher. O que é 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 a boca? Falsidade. Acondecimento mais importante da sua carreira? Vai começar. Foi o mais importante. Uma noite que você vai lembrar pra sempre? Foi um dia, pra falar a verdade. No ano passado, inclusive, relacionado à música, se diz, né? Pode ser, tá? Deixa de fazer, não é? No ano passado, eu toquei num after de um festival. Eu toquei num festival e depois o after, na Sérvia, um lugar assim, totalmente, que eu não imaginava o que esperar. Era um barco pra 200 pessoas, que tava sold out. E aquele dia, eu passei o dia do meio-dia, às quatro da manhã, no barco, com as 200 pessoas mais legais que eu já vi na vida, mais educadas musicalmente que eu já vi na vida, pessoas bonitas, era uma coisa que eu não imaginava, assim, que eu fosse ver um dia. Acho que foi o dia mais legal de ter trocado, assim, com a minha vida. Uma noite que você quer esquecer. Nossa, mas pra mim tá difícil. Ah, teve uma noite que eu tava tocando em Amsterdã, que eu tava muito animado pra tocar em Amsterdã, porque era a minha primeira gig lá. E era um clube super legal, o clube tava bombado, eu entrei pra tocar, as pessoas estavam honrando meu nome, assim, eu entrei e tava do caralho, só que, de repente, o clube era super fechado, tava muita fumaça, de todos os tipos. E a cara, assim, aí eu cheguei, o promoter não tinha me colocado o espaço que eu precisava pra montar meu setup, não me trouxe água, não tinha nem como ele chegar pra uma garra de água, porque era muita gente, era muito... Então, mas assim, eu tava muito animado, falei com o Pedro, eu vou tocar com o CD, então, o CD, eu ia lá, tinha uns 10 CDs só, mas eu podia tocar com os 10 CDs. De repente, eu me dei uma batedeira no coração, assim, eu achei que ia apagar. Aí eu falei, meu, eu preciso sair do som. E eu nunca tinha feito isso na minha vida, nunca tinha saído do som. Porque eu ia realmente desmaiar se eu ficasse lá. Aí eu saí do som com nem meia hora de set. Isso eu quero esquecer, assim, porque aquele dia teria talvez sido uma coisa inesquecível, e agora eu queria que fosse esquecível. É, Lácio. Pra você, produzir é? Na vida, né? Descotecar é? É a segunda vida. Se você fosse com ele de zero, o que você gostaria de levar? A segunda mulher. Pessoal, vamos abrir, então, pra perguntas. Espero que vocês tenham as perguntas, professor. Eu tenho. Você já... Então, normalmente, eu acompanho a música direto no computador, você chega a tocar, o que vai acontecer? Tocar o instrumento, o cara que falou que é música, e depois passar a computador, tudo bem de lá. Então, há muito tempo atrás, eu começava com a guitarra. Tipo, eu sou guitarrista, nessa informação. E eu, quando eu comecei, primeiro eu criava na guitarra, e aí eu passava pro computador. Só que depois eu fui ver que, com o tempo, eu fui aposentando a guitarra. E aí, quando eu fui pegando mais a mão. Porque eu sempre toquei meio que de tudo pouco, nada muito bem, mas eu tocava guitarra bem, o resto eu arranhava, assim. Só tocava piano, teclado e tal, mas com o tempo eu fui meio que, por preguiça de pegar a guitarra, depois do computador passar, eu fui meio que já de ir direto pro teclado, assim. Então, eu já... Foi meio que o caminho que eu segui, assim. O Aba, eu tô curioso, assim, o que você acha dessa cena hip-house que tá tomando conta, né, não só do Brasil, também, principalmente que em Curitiba tá bastante forte, mas é uma coisa também que eu não percebo nas suas produções, assim, tem bastante influência housing, mas não é uma coisa que você leva pra esse caminho. E também eu não vejo você tocar esse tipo de som com muita frequência, assim. Até baixei um set que eu agora assisti a postar um sauntólogo com o Smith, no Natural Treatment, e tem muito técnico, tem muito tech house, mas não chega a esse ponto, assim. Não sei também. Como é que você tá tocando nos clubes? Eu não vi você se perguntando no último tempo. Então, na verdade, em clubes, assim, geralmente eu toco mais game house. O site que você baixou, assim, normalmente as coisas que eu mais posto, assim, são sites de festival e tudo mais. E essas coisas, geralmente, até quando eu tenho um background muito forte de técnico, eu acabo tocando partindo mais pra esse lado, assim. E é, na verdade, assim, eu tocar no lugar, eu tocar o que eu sou que é um demais, assim, eu sinto a turista e boa, né? Geralmente em festival, é pra esse lado que as coisas vão. Lá no Japão, o pessoal lá é, assim, ultra-educado, assim, por exemplo, por exemplo, Surijos Mafia, Avic, Afrojack, eles não tocam lá, porque eles são muito caros e não enchem um clube de 200 pessoas, porque ninguém nem sabe quem eles são. Então, tipo, no Japão, e por exemplo, na noite que eu toquei, na noite seguinte, ela tem aniversário de um clube monstruoso, que tinha uma guerra, pra 5 mil pessoas do clube, tinha a Dolby, e Kenshi, que é um líder do Japão também, na noite, mas o clube que votou era o clube que tava tocando o Mark Farina. Isso eu nunca nem imaginava ser possível hoje em dia, assim. Então lá, como eu era muito educado, procurei mais, ele era um artiminto, Christian Smith, que é lá o nome muito forte, e ele toca, assim, um técnico lá, então a gente tinha que ter esse modelo. mas esse dia eu toco bastante ausa, eu gosto muito, como você falou, na teoria, assim, nas minhas músicas. Vai ouvindo, assim, que agora tem mais coisa pra sair, cada vez mais pra esse lado, mais ausa. Só um segundinho, como é que tá a temperatura da sala? Não entende, eu já não, não entende. E a refugida desse assunto, o que você acha desses rótulos de música? Porque cada vez tá mais difícil você definir o estilo da música, e tá cada vez surgindo um DJ, pro doutorário, eu toco isso, eu toco aqui, sem áudio de soco, eu acho que, eu acho que assim, existe house, existe techno, existe tristes, existe drama base, breaks, são coisas, tipo, bem definidas, o que é isso aí? Aí tudo bem, dentro do house, tem o GP house, tem o soulful house, tem o electro house, mas é housing, sabe? O que eu não, eu acho meio que um saco, isso de, de classe alimentar, é um dos grandes problemas da cena atual, assim, eu acho que limita muito, eu acho que, não ajuda a mim, assim, sei lá, tipo, eu não sei, tipo, nem o que eu faço, eu vou falar, tipo, quando me perguntam, eu falo, sei lá, eu faço house com techno e disco, vai falar que não, é, tá ligado, não fiz as contas, então, tipo, eu não faço o deep, tech, musical, funk, nada, assim, não, 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 eu acho chato. A pergunta é meio aberta, assim, mas, e óbvia também, o que você acha que, em termos de tendência, o que vai acontecer? Eu pergunto, não só em termos de estilo, mas também discotecagem e produção, aí você responde, o que você faz, dá uma de oráculo agora, o que você acha que vai acontecer daqui um, cinco anos, digamos? Em que aspecto? De estilo, de... Pode ser, um dos três aí, se você quiser, ou pode falar dos três também. Discotecagem, produção ou software hardware? Ah, eu não sei, eu sou péssimo por essas coisas, já, outro dia eu estava respondendo uma entrevista que teve essa mesma pergunta, assim, e eu fiquei meio empacado, porque é muito incerto tudo, imagina, tipo, eu nunca imaginei que o minimal tech eu ia dar um boom que deu em 2004, 2005, sei lá, e virar tudo de ponta cabeça e fazer, tipo, que o techno, que era 140 e tela lá, virasse um som que tivesse não dependendo de house, e, de repente, todo mundo toca as duas coisas num set só, assim, isso eu nunca imaginei que fosse acontecer, nem com a experiência, eu não consigo deduzir, assim, ele mesmo falou que é assinante de deep house, que está dominando o mercado, eu não sei qual o mercado, porque, tipo, é muito valiente, no Brasil mesmo, tem lugar que, pô, eu vou, tem gente que sabe quem é aquilo lá, você mexe no lado, e ele não sabe mais, assim, então, eu falei essa questão de deep house, por exemplo, que é engraçado ver o Ian Golden falando do número um, do Resident Advisor, tipo, pô, a gente aqui no Jetac Tuesday não sabe quem é o James Jones, mas o cara ganhou, o Resident Advisor ganhou, ele foi eleito, é, ele é o lugar, ele é mais alto de disco, né, assim, o James Jones. E o Resident Advisor é uma coisa muito, aqui, não reflete nada do que acontece na América do Sul em geral, o Resident Advisor, por exemplo, você quer ver o que acontece na América do Sul, você olha para o DJ Mad, aquele top 100 lá, e lá tem mais a ver, na minha experiência de Brasil, então, tipo, eu gostaria muito que fosse verdade, que esse som estivesse dominando mesmo, mas não está, assim, no geral, acho que, e outra coisa também, é super segmentado essa história, é super, ainda é, por mais que as pessoas vendam para a gente que isso seja grande, está em boca, é uma escultura toda bem fechada, assim, sabe, o grosso, o volume do dia a dia dos clubes em geral, não é nada desse tipo de som tão conceitual, assim, no Divo, tipo, só aqui, fora também, principalmente fora, não, tipo, os clubes grandes tem muito, tem sempre um aguente de coisa legal, assim, mas, no resto do mês não é, sabe, varia bastante, então, eu não sei o que dizer, porque, pô, eu também não entendi, não imaginar que disco ia voltar, e voltou horrores, assim, nos últimos, sei lá, dois anos, aí, ou o surgimento do dubstep, por exemplo, Exatamente, tipo, que dubstep eu não entendo como estilo, também, se você não sabe, não que eu não entendo o som, eu não entendo como, eu não considero um estilo, é uma, uma parte de breaks, enfim, não é uma coisa nova, dubstep, é simples estilo, eu acho que, é um marketing estranho, isso aí, então, eu não sei, cara, eu não sei dizer o que vai acontecer, uma coisa que eu sei, tipo, que eu sei não, é que eu acho, que eu não vou lá, o modo como os DJs se apresentam, daqui, sei lá, uns três anos, quatro, vai ser completamente diferente, essa fórmula de, dois tocadores, seja tocar disco, CD, e um bixer do mundo, já tá batida, ninguém aguenta mais, virou coisa de, de Big Brother, o Luísa do canal, o Luísa do canal, exato, o Luísa tocou, cara, é um negócio falido, né, tipo, é assim, o mais que a gente goste, a gente, eu voltei a tocar, eu tocava com o computador, já faz uns três anos, eu tocava só com o tractor, e um monte de controle, e blá blá blá, e encheu o saco, voltei a tocar com o CDJ, por exemplo, por exemplo, eu não vou entrar mais, ficar apertando o botão, e eu vou estar a pensar, mas eu acho que, isso tudo, eu tava meio que, todo mundo que eu converso, tá acontecendo meio que, ninguém sabe mais o que que é, tá todo mundo meio, dividido, assim, eu acho que, em muito breve, vai mudar, muita gente, tá partindo pro Fobato Banda de novo, sabe, tentando incorporar instrumento, tentando mudar, a forma de apresentação, tá incorporando, palco, coisa que ninguém nunca, cogitou, assim, hoje em dia é legal, você tem um, se a gente junta mais, mais um, dois caras, e você faz um palco legal pra vocês, um esquema legal de luz, não, vou projecer um telão de LED, e falar que tem o VJ, que é legal, não, tipo, isso também já tá um formato debatido, mas tem muita gente já partindo pro lado de, desenvolver o projeto, de, de, de mapping, com, interagindo com outras coisas, enfim, eu acho que esse formato, ele já tem muito a se desenvolver, isso vai mudar a certeza, mas para o resto, de música, eu não sei. Legal, algumas perguntas? Queria ver se tem alguma inspiração, em algum, algum produtor, ou, assim, tem gente que não gosta do meu espírito, assim, mas esse, tipo, já aconteceu, de eu estar ouvindo uma música no rádio, dessas, tipo, pitbull, assim, e me duas notas na música do pitbull, que me deu uma melodia nova, sabe, tipo, já aconteceu, e, pode, eu não tenho amigo pitbull que eu faço, né, então, tipo, mas não tem, um cara que eu admiro muito, eu falo para todo mundo, e eu acho, assim, que, o que ele faz, antes de eu ouvir, eu já comprei, é o de Tronto, ele é um cara que eu sempre admiro muito, desde a época do técnico mais pesado, até hoje em dia, que ele faz, de deep house a técnico, eu acho, o cara é muito espaculado, o G, faz umas músicas nada óbvias, assim, e tem um estilo muito bem, assim, que eu admiro bastante. Como é que tu consegue mesclar, essa coisa de tocar o que o pessoal quer ouvir, ao mesmo tempo de tocar algo que tu goste, e que tu saiba que é bom, assim? Eu não consigo sempre, tipo, eu tento sempre, porque também tem um limite, assim, uma coisa é você ser um DJ, outra coisa é você ser um artista, tipo, eu passei do ponto que eu posso ser só um artista, um DJ, porque muita gente que vai me ver tocar, tipo, ele, assim, o cara me conhece pelas minhas músicas, sabe? Já ouviu meus séries, igual, geralmente eu vou tocar no clube, porque, pô, o cara que me contratou, sabe o que ele quer, não é o cara que a agência me colocou lá pra fazer volume, assim, porque eu não sou esse tipo de DJ, então, tipo, se eu vou lá, tem essa sala inteira aqui de gente, tipo, tem seis pessoas ali atrás, que sabem qual é a minha música, e todo o resto que tá aqui, tá pedindo pra eu tocar o pitbull, e aí acontece, não é pouco, se eu tocar o pitbull, todas essas pessoas vão ficar felizes, amanhã, elas não vão lembrar o que aconteceu, aquelas seis pessoas que estavam me vendo tocar, elas vão ficar putas da cara, que o Eba tocou o pitbull, e eles nunca mais vão ouvir uma música linha, e eles que estão, na verdade, vinham me ver, eles estão pagando, todo mundo tá pagando o meu cachê, mas só que, tipo, eles são as pessoas, porque eu continuo fazendo o que eu faço, entendeu? então, tipo, é meio perigoso, assim. Mas vale a pena pegar essa linha desde o início, ou só depois, essa linha de tocar o que gosta? Eu acho que depende do que, depende do que você quer, se você quer ser um DJ, porque você gosta de tocar, independente do que for, ótimo, porque você sabe, já todo mundo sabe, hoje em dia, que o caminho de um artista é muito mais complicado, você não foi, porque você exige compromissos, você não tem que comprometer, tudo que você quer de bens materiais rápidos, você não vai ter, você 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 vai ter carro bom, você vai ter um monte de coisa, porque você tá fazendo o que você quer, e você tá investindo no tipo, do teu bolso, que você não tá recebendo muito em troca, mas você tá feliz fazendo o que você quer, se você quer ser assim, ótimo, faz isso por 30 anos, aí não deu certo, você não arruma o emprego, não tem chanceu, sabe? se você quer ser um DJ, que você gosta de tocar, que você gosta da sensação, de estar lá, toca outra pista que é, entendeu? Por que não? É uma outra coisa, não é nem uma coisa a se condenar, sabe? É um outro tipo de profissional, se você quer ser um DJ, ótimo, seja, sabe? Só tem que saber onde se posicionar. no cenário brasileiro, essa coisa de querer ser DJ, tem atrapalhado muito os artistas, principalmente os produtores daqui. Eu não sei como é que é tocar fora no Brasil, você deve viajar bastante, existe um diagnóstico para o Brasil, que tem que melhorar aqui, e é legal, no momento está sendo legal tocar no Brasil, você tem esperança que vai melhorar, como que é? Eu estava comentando isso com o que a gente tinha esses dias, inclusive, assim, falei, pô, o Brasil é um saco, mas é legal, tipo, essa música, assim, sabe? De querer fazer dar certo, assim, sabe? Isso é motivo, assim, por um lado, porque, puta, a gente se prepara com cada coisa, sabe? Tipo, e eu imagino que todos os DJs locais, independente do tamanho de qual for, assim, porque tem outros DJs, por exemplo, o Christian, ele não tem uma nação, o cara é sueca, mas ele nasceu na Suécia, o cara morou, cresceu na Alemanha, estudou nos Estados Unidos, morou em Barcelona, tipo, ele nunca ficou na Suécia, então, o cara não tem uma nação, ele sempre tocou no mundo inteiro, quando você é um local, você tem que lidar com a cena local, de um jeito ou de outro, por maior que você seja, vamos citar um exemplo, o Gary Egger, que é um cara que hoje em dia, ele toca fora, mas ele começou o lance dele em Israel, que era uma cena estranhíssima, mas que é super fértil hoje em dia, e o cara teve que lidar com a cena local, para ter uma força, se você não é forte onde você é, você não vai ser tão forte, você está sempre pisando na área movedista, assim, eu acho que você tem que criar uma base, por isso que é também que eu estou aqui, eu acho que, aqui, por exemplo, tem um monte de produtor bom, que sofre, como você falou, com esse mercado ultra pop de hoje em dia, mas que também, agora, tem que trabalhar, porque por muito tempo, a gente não teria que trabalhar de verdade, então, agora, eu acho que é um momento que todo mundo tem que estar interessado em trabalhar nessa área, mas não comercial, não digo nem comercial, underground, porque isso já não existe mais hoje em dia, sabe, você não quer tocar, underground é você tocar um club para 30 pessoas, que começa a balada às 9 da manhã, e vai terminar na terça-feira, isso é underground, você não vai ganhar nada, você vai ganhar uma cerveja, se ganhar, isso é underground, não existe mais isso, existe, mas eu acho que, não é o que você quer, não é o que você quer, você quer tão clássico, aí você vê um cachê, isso não é underground, acabou aí, já, então, tipo, mas, o que se preocupa com a qualidade musical, o que se preocupa em pesquisar, enfim, esse pessoal tem que trabalhar mais hoje em dia, então, eu não sei qual o caminho para isso, está todo mundo meio que tentando um monte de coisa. As pessoas, as agências, não estão começando, sei lá, a reparar que eles investiram muito na imagem, por exemplo, de alguns artistas, e está começando a prejudicar, eles mesmos, eles não estão começando a filtrar, tipo, agora o cara vai ter que produzir, vai ter que ter um trabalho, será que o Brasil já destetou para isso, ou ainda vai demorar? Então, já despertou, já despertou bastante, principalmente nesse aspecto de, que um DJ, por si só, hoje em dia, não faz verão. Então, isso assim, eu sei, porque as agências, eu já não gosto dos artistas mesmo nisso, e, é um caminho bom, assim, independente do cara ser, o, 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 o e qual que a dica que você dá, assim, um pouco dessa barreira musical, qual que é a dica que você dá para a vida? É meio que isso que eu já falei, é procurar se achar primeiro de tudo antes de achar os outros, achar o outro lado e não se acha define o que você quer quanto você está aqui a fim de comprometer na sua vida nas suas finanças investindo numa carreira que você acredita que seja aquilo que você quer então você tem que determinar isso para depois você começar a querer quando ele também perguntou de comprometer algumas coisas tipo tentar agradar alguns lugares ou outros ver o quão aliável você quer ser e pode ser nesse aspecto porque isso te limita tem um monte de lugar que você não vai tocar porque você acaba quando você começa a tocar você acaba pegando uma fama de toca aqui ou não toca aqui e os dois vão te comprar o outro lado então acho que se achar primeiro determinar o quanto você quer comprometer na sua vida para isso e trabalhar sem preguiça ter muita força de vontade porque hoje em dia é mais difícil do que menos tem muita gente tem muita tem muita oferta tem pouca procura e acho que não tem que ter muita paciência não ficar acelerando nada sabe não atropelar ovo na troca aí sabe essas coisas que não dá certo pessoal vamos agora para uma última pergunta você foi de cabeça direto na música assim ou você foi cauteloso na época eu era dentista fui dentista por muitos anos larguei mesmo em 2006 aí eu trabalhava sempre com as duas coisas só que dentista é bom porque é um trabalho é tipo você é autônomo então você vai fazer os horários aí eu talvez até por isso não dê muito certo como dentista aí mas tipo eu podia resolver ver que eu tinha que tocar e não ia trabalhar no dia seguinte ou enfim dava para construir essas coisas e no começo talvez a gente vai ser gatilhado só que como ainda talvez mais cedo assim eu tinha uns 20 e poucos aí eu morava para os pais então tem essa pressão toda nessa tipo você tem uma carreira e a música nunca é promissora não desse jeito que eu escolhi seguir né de ser um artista e tal você não tem como saber se vai dar certo ou não você não sabe se vai ter retorno financeiro você tem que se jogar e é isso se não der certo você perdeu o lucro e você vai ter que começar do zero de alguma outra coisa e eu só demorei um pouco para largar a odontologia justamente por essa pressão de família de não saber se vai dar certo ou não mas quando eu comecei a lançar minhas músicas de verdade quando eu comecei a aparecer request de fora para me tocar eu falei acho que eu estou nunca bem certo para isso que eu valeu legal acho que todo mundo gostou foi realmente bem legal para a gente ficar por horas aqui conversando até sempre foi a primeira participação que o Eva fez aqui na IMEC Curitiba você já também ministrou um achado parecido lá de Portugal nem eu pessoalmente não só de entrevista legal e a gente está até agora para combinar de trazer ele para vir ministrar um curso um curso de repente pequeno seis, doze horas e daí ele vai poder realmente mostrar os truques aí de produção que todo mundo quer ver beleza espero vocês à noite lá na vibe obrigado